Olá para você que está assistindo a gente de casa, do trabalho, do seu carro. Você está assistindo o SAC, o Serviço de Atendimento ao Campo. E eu estou aqui com um time de feras para falar de cana. Nós vamos falar sobre sustentabilidade nesse setor maravilhoso e a gente tem muita novidade para você. Inclusive para você que acha que não tem nada a ver com o setor agrícola, você vai descobrir que a sua vida começa no agro. Eu estou aqui com o Sr. Walter Baldam, meu amigo Walter, que a gente já ficou amigo, né Walter? Com certeza. A área agrícola tem disso, é maravilhoso. Conta para mim como é que está, como é que é a gente começar a iniciar aí a nossa jornada de cana. Desde cedo, a gente está falando disso hoje e a gente vai falar aqui com esse timaço de feras. E eu quero te apresentar porque você é um produtor de excelência e a gente tem o maior orgulho de ter você com a gente aqui. Olha, Babi, primeiramente é um prazer estar aqui presente. Agradeço muito aí o convite, né? Para a gente falar sobre aquilo que a gente, na verdade, vive no nosso dia a dia. Eu acho que a questão da cana, ela está no nosso DNA, né? Ela trabalha, eu acho que ela faz parte hoje de um processo extremamente interessante onde a gente produz aí, muito além de commodities, estão produzindo aí a questão dos biocombustíveis, né? Então, essa cadeia é o que traz para a gente aí regada de desafios, efetivamente, mas que também proporcionou um avanço muito forte, né? E a gente sempre enxergou isso como uma grande oportunidade. A gente está embarcado em muita tecnologia aqui. Eu estou aqui também com um amigo querido de muito tempo, Gustavo Herman, da Copet. Está aqui representando todo o pessoal da indústria de insumos. É um grande prazer tê-lo aqui com a gente. Eu que agradeço. É um prazer, Babi. Parabéns pelo evento, parabéns pela série. E é uma satisfação poder falar aqui e representar a indústria de insumos. No nosso caso, insumos biológicos. Mas estamos inseridos nessa cadeia. Podemos bater um papo aqui da nossa experiência esse ano. Eu tenho aqui comigo também o Ricardo Berne, mais conhecido como Berne nesse setor. Ele está na Raizem, fazendo um trabalho maravilhoso. E está aqui representando com a gente todo mundo da indústria. Que indústria, hein, Berne? Pois é. Obrigado, Babi. Obrigado a todos os meus colegas aqui comigo. Falar da cana-de-açúcar, dessa matéria-prima tão importante, é um prazer enorme. Certamente vamos trocar bastante informação positiva na tarde de hoje. Tenho aqui do meu lado também o Hamilton Jordão, que é a pessoa que faz bastante esse negócio acontecer também. Vai junto lá na terra. Ele é agrônomo, responsável pela área agrícola da Raizem. E está aqui com a gente também para ajudar a tirar as nossas dúvidas e colocar aqui também um pouco de conhecimento nessa... Clarear a nossa vida um pouco, não é? Obrigado, Babi. É um prazer estar aqui. Muito bom estar com todos. E poder também falar um pouco das práticas que a gente faz no campo, um pouco de técnica e um pouco de tecnologia que a gente coloca no campo para obter os melhores resultados. Mas como a gente sabe muito bem que para a coisa funcionar, a gente tem que colocar a mulher para fazer a coisa acontecer, eu vou apresentar para vocês agora duas feras também nesse mercado que estão aqui para ajudar a gente, conversar bastante com a gente. Então, eu vou começar aqui do meu lado direito. Vocês estão vendo a Violaine Laurens, que é do Solidariedad. Ela é gerente de inovação digital do Solidariedad na América do Sul. E ela está aqui digital porque ela está pertinho da gente, né, Violaine? Pois é, de fato, conectada aí com vocês do outro lado do oceano. É um grande prazer estar aqui digitalmente. Muito obrigada pelo convite. É uma honra fazer parte dessa conversa, representando a sociedade civil. E o nosso olhar na Fundação Solidariedad tem mais de 50 anos de experiência. Basicamente, a nossa visão é uma economia que funciona para todos. E o nosso foco é realmente entender o produtor, ir ao encontro de suas preocupações e desafios. Então, vai ser muito especial ouvir também o Sr. Baldan com a gente e a perspectiva de todos vocês. Então, muito obrigada. E agora, para a gente completar esse timaço aqui, eu trago para vocês a Caroline da Costa, que ela é a rede de finanças sustentáveis da Mauá Capital. É isso mesmo. Ela está fazendo aí muito barulho no mercado para que a gente consiga estar cada vez mais sustentável também, apoiando a cadeia. E a gente vai bater um papo grande e entender um pouco como é que enxerga a gente, o mercado financeiro, a gente que está aqui para produzir, né? Então, bom, eu vou iniciar aqui perguntando, na verdade, para você, Walter, como é que a gente inicia essas parcerias sustentáveis? Então, me fala um pouquinho como é que é essa parceria, essa coisa da produção ali e sabendo que a gente tem um fim, né? Primeiro, eu acho que a gente, na verdade, define, né? Eu acho que tem que haver uma definição do que a gente quer, na verdade, né? A partir daí, para responder isso, eu queria voltar um pouquinho apenas no tempo, no nosso caso específico, como produtor, para entender que nós já produzimos tudo, né? Nós tínhamos uma propriedade mista, de certa forma, onde havia pecuária, onde havia cana, onde havia laranja, enfim, né? Quer dizer, ela havia tudo, tá? No modelo café, no modelo anterior. E a gente, quando começou a observar e enxergar que isso, efetivamente, né? Estava tirando o foco nosso, o nosso negócio, e começamos a enxergar, né? Quer dizer, a cultura de oportunidade, onde a gente tinha e poderíamos desenvolver alguma coisa de maneira estruturada, nós simplesmente abdicamos de tudo isso e focamos, na verdade, no mercado de cana, né? No mercado sucro-alcooleiro, né? Entendendo, pelo menos, na verdade, porque a gente já tinha, já fazia parte desse mercado, né? Nós não estávamos fora dele. Apenas não estávamos com o foco 100%, na verdade, concentrado em cima dele. E, a partir daí, começamos a criar as nossas condições, né? Então, definimos o nosso foco, que era realmente a parte de cana. Como a gente costuma dizer, né? Antes da gente ficar maior, nós precisamos ficar melhor, né? Então, começamos a olhar para dentro o que nós deveríamos fazer para podermos melhorar efetivamente antes de crescermos nessas oportunidades que nós teríamos, né? E foi assim que a gente redefiniu todo um sistema, né? Todo um sistema produtivo, contemplando com os investimentos mínimos, né? Com as regras básicas, com governança, com, enfim, tudo aquilo que nós precisaríamos efetivamente para montarmos uma base sólida, né? E que pudesse sustentar efetivamente a frente. Então, quer dizer, com essa variedade, podia, né? A propriedade do senhor está dentro do estado de São Paulo, existem outras culturas ali próximas. Então, quer dizer, foi realmente uma escolha. E aí é que eu pergunto para o Berne, que está aqui representando a indústria, do seguinte. Então, você tem um produtor ali que te escolheu, né? Que coisa boa. Escolheu, com certeza, porque existem condições aí para que essa escolha seja muito bem desenvolvida. E como é que essa parceria, do outro lado, né? Como é que... Porque a gente sabe, gente, de via de regra, a parceria é uma via de mão dupla. Então, como é que é para suportar, para ajudar nessa escolha? Puxa, você me escolheu. Muito obrigada. E aí, o que a indústria tem aí para a gente? Babi, obrigado pela pergunta. Eu acho que o Walter estava comentando da Baldam Agropecuária. Essa é uma empresa que é um expoente do agronegócio, do negócio de cana-de-açúcar, né? O Hamilton está aqui do meu lado, vai testemunhar que a gente reconhece no Walter, na gestão, nesse foco que é dado na cultura da cana-de-açúcar, as melhores técnicas agrícolas, todo um foco, como o próprio Walter comentou, em fazer esse negócio ser pujante e sustentável. Eu acrescentaria ao que o Walter comentou toda uma cultura de ecossistema, né? Na verdade, os meus colegas que estão aqui reunidos representam esse ecossistema do negócio de cana-de-açúcar, do qual quem está no centro é, de fato, o nosso produtor. Você falou de parceria. A parceria, ela só se solidifica quando, de fato, você tem a centralidade no produtor, fornecedor de cana, produtor agrícola, que passa e vive todo tipo de desafio. Mas, de fato, o que faz a parceria se solidificar é um ecossistema, né? Da qual fazem parte a indústria, que eu represento aqui, mas muitas entidades, né? Quando você olha do ponto de vista agronômico, você consegue ver uma série de parceiros. Estamos aqui com a Cooper, estamos aqui representando a sociedade civil, Violaine está aqui. Mercado financeiro, estamos aqui com a Carol representando. Todos esses players, todos esses grupos, né? Representam e fortalecem o segmento. Então, essa é a essência da parceria e, na minha visão, a essência de uma parceria sustentável, né? É quando você consegue concatenar esses vários elos para que todos sejam produtivos, todos eles sejam sustentáveis. Ok. Então, dentro do que a gente tem aqui, a gente inicia e fala o seguinte, puxa vida, eu preciso usar os produtos certos, eu preciso fazer a coisa correta e aí eu entro com a minha indústria de insumo aí que vai me fornecer aquilo que eu tenho ou que eu preciso para que a coisa funcione. E a gente sabe muito bem que hoje a gente tem aí um mercado de insumo que todos nós, de qualquer cultura agrícola, dependemos dele e a gente tem vários desafios aí pela frente. Nós estamos falando aqui com a pessoa que é especializada na área de insumos biológicos, que é um caminho sem volta. E depois a gente vai falar isso aí, o pessoal da sociedade civil, a gente vai falar um pouquinho também do que é bom para quem trabalha com sustentabilidade, quanto mais trabalhar melhor para financiamentos e tudo mais. Mas a minha intenção é entender assim, como é que é esse desafio na hora que a gente fala de insumo? Escolhemos, vamos plantar, e então? Precisa trazer isso com a gente. Com certeza, Babi. E eu acho que a cadeia da cana-de-açúcar ela já é por si só sustentável, comparado a outras culturas de importância econômica no mundo. mas por isso mesmo ela é mais cobrada do que outras. Você já é sustentável, você chama atenção, então você precisa ser mais sustentável. Falando pela indústria de insumos, e aí nós estamos falando de nutrição, fertilizantes e proteção, defensivos. Além, claro, de mudas, no caso da cana-de-açúcar, ou sementes, no caso de soja, milho, algodão, sem entrar na parte de maquinário, tudo aquilo que o produtor precisa para plantar e colher a sua cultura. A gente está vivendo um momento pós-pandêmico, quase saindo da pandemia, de muita demanda, e aí você tem globalmente uma crise de abastecimento, como em outros setores. Como está faltando componente eletrônico para carro, como está faltando muita outra coisa, começou a faltar contêiner, agora fertilizante, alguns defensivos e tudo mais. A nossa indústria de controle biológico, os defensivos biológicos, a gente está um pouco à parte dessa crise, porque a maioria das empresas de defensivos biológicos, no Brasil, tem produção local. Então, ainda que você dependa de um insumo ou outro, ainda que seu custo tenha aumentado, a gente não está tendo problema de desabastecimento, nem de inoculantes para cana ou soja, nem de defensivos, seja um bioinseticida, um biofungicida, um bionematicida. Mas a gente tem que ser solidário a esse momento e ver como a gente pode ajudar ainda mais a trazer essa sustentabilidade que não é só do ponto de vista ambiental, agora é do ponto de vista também econômico da cadeia, porque se eu não tiver fertilizante, a minha cana não cresce. Então, a gente é muito solidário a isso e a gente tem conversado com clientes realmente para a gente tornar essa cadeia cada vez mais sustentável. E um ponto legal que eu acho citar, o tema sustentabilidade, ele é atual, mas toda vez que a gente fala em sustentabilidade no Brasil remete a alguma coisa futura. Quando você olha no dicionário o que significa sustentabilidade, é a prática de garantir hoje a qualidade de vida das gerações futuras. Então, sustentabilidade é o hoje. A gente tem que fazer hoje o que vai garantir o nosso sucesso, tanto econômico quanto de qualidade de vida. Vou perguntar agora para a Violaine aqui e depois eu volto contigo, Hamilton, que nós vamos falar do pessoal, a expectativa desses insumos. Violaine, nós estamos falando aí de sustentabilidade, inclusive nós estamos dizendo aqui um pouquinho, falando aqui um pouquinho a respeito de como é que nós vamos manter, como é que nós vamos fazer, mas o agora é o importante para que o amanhã aconteça. E a gente sabe que vocês têm um projeto muito legal, vocês têm um olho aí, vocês estão com esse olhar há muito tempo para isso. contem um pouquinho para a gente como é que é a visão de vocês, como é que é a visão do Solidariedad dentro disso tudo. Muito obrigada pela pergunta, eu vou tentar ser rápida, porque assim, acho que começando com uma provocação, acho que o problema já é o uso da palavra sustentabilidade. Nós trabalhamos com sustentabilidade há 50 anos, mas nós sentimos que o conceito realmente perdeu o sentido, teve uma erosão do conceito de sustentabilidade e que precisamos nos reapropriar um pouco o conceito, inclusive para os produtores, porque hoje a sustentabilidade é muito sinônimo de complexidade. Então, a gente precisa voltar a trazer esse conceito na prática do produtor. E eu acho que isso é algo que está sendo feito por muitos atores da cadeia, inclusive a Raizem, a gente trabalha juntos no programa Elo, tem também outras iniciativas como o Muda Cana, por exemplo, para realmente pensar no que é esse conceito. E eu acho que o ponto de partida é realmente a questão da geração de valor, porque a gente, a definição da sustentabilidade é olhar essa questão da prosperidade, primeiro, da questão do equilíbrio com a natureza e da inclusão, isso é a visão da solidariedade, mas para mim o mais importante é realmente essa questão de geração de valor e depois a questão da distribuição do valor ao longo da cadeia, então precisa gerar valor para quem vive da produção, para quem trabalha na propriedade e em todos os erros da cadeia, então acho que muito claramente o primeiro passo da sustentabilidade é a questão da rentabilidade da propriedade olhando como um todo e isso envolve a adoção de processos que trazem mais eficiência no processo de produção, eu acho que realmente isso é o ponto de partida e depois tem um olhar de produção e equilíbrio com a natureza e para nós o grande foco hoje é a questão do solo, eu acho que nesse sentido a cana-de-açúcar é o modelo de produção em termos de restauração e manejo do solo, então tem agrônomos aqui na mesa que podem falar muito melhor e com muita propriedade sobre o papel da cana para a questão da sequestração de carbono no solo isso é realmente essencial e o terceiro ponto essencial na nossa abordagem da sustentabilidade é a questão da inclusão e o que nós olhamos muito é a questão da participação das mulheres que tem um papel fundamental no agronegócio brasileiro e a questão dos jovens, então toda a questão da sucessão é realmente um tema essencial para todos nós e precisamos realmente entender quais são as necessidades específicas das mulheres e dos jovens como eles enxergam a produção de cana como eles enxergam a cadeia e quais são as necessidades de apoio para realmente a adução de melhores práticas é tão legal queria entrar nessa conversa aqui é tão importante ouvir a perspectiva do Gustavo que traz esse melhor balanço de perspectiva econômica com a perspectiva ambiental não tão nem um pouco dissociados na prática o que a gente enxerga é que isso é um caminho sem volta na verdade está extremamente associado e a Violene traz essa perspectiva que é fundamental também no olhar da Raizen de como a gente enxerga o segmento nessas três perspectivas a perspectiva da sustentabilidade financeira sem ela os negócios não vão à frente a perspectiva fundamental da inclusão e essa perspectiva de cada vez mais mulheres no agro mulheres no campo jovens no campo e a perspectiva tão importante e fundamental que muitas vezes é o que norteia muito a conversa que é justamente a perspectiva ambiental o equilíbrio com a natureza então eu acho que a gente está diante aqui desse conceito sem volta de sustentabilidade mais amplo e uma outra coisa que a Violene trouxe que eu queria destacar é justamente o que a gente acredita é nessa questão de ser simples a sustentabilidade ela acontece todos os dias todos os anos na lavoura junto aos trabalhadores então não é uma coisa complexa ela tem que acontecer na prática para ser legítima eu queria apenas destacar esses dois pontos do Gustavo e da Violene que eu achei muito importante joia e eu vou aqui na realidade pedir para o Hamilton contar um pouquinho para a gente eu vou voltar com você Hamilton para a gente falar um pouquinho desse anseio para a próxima safra e com esse medo que eu sei que a gente está todo mundo como é que vai ser esse problema com o insumo é claro que todos nós estamos preocupados porque o mercado ele esse ano ele mudou demais né então a gente com o preço das commodities com o câmbio então a lógica dos insumos mudou um pouco então da nossa parte tem um desafio muito grande de tentar buscar outros manejos outras formas outras tecnologias para a gente poder suprir uma eventual falta de um insumo específico né ou até a gente potencializar alguns protocolos né algumas técnicas para poder no ano que vem suprir eventuais perdas que a gente está tendo nessa safra por conta de todo todo o contexto clima a gente vem passando no setor por uma onda gigante de incêndios e tudo isso certamente vai refletir na próxima safra então eu acho eu acho que assim a gente tem óbvio essa preocupação mas o segredo para isso é o que o Walter certamente já faz desde sempre que é muito planejamento a gente se planejar com antecedência a gente olhar para o ano que vem e já buscar alternativas outras técnicas outros insumos outros manejos para a gente poder suprir a falta do que eventualmente pode acontecer e conta para nós Carol vale a pena como é que é esse seu olhar Gabi acho que foi bom eu falar depois de todo mundo para tentar amarrar justamente os pontos que começaram muito bem expressos pelo seu Walter falando que sustentabilidade é oportunidade e depois na fala do Berne que a gente vai só conseguir fazer soluções efetivas por meio de cooperação e parceria então se a gente colocar o produtor no centro como o Berne falou esse produtor hoje e depois o Hamilton completou muito bem ele tem a seguinte situação ele tem uma questão de quebra de safra por conta de clima então ele como um grande uma vítima em certa medida dessas questões climáticas que se acumularam ao longo de tantos anos ele tem aí um desafio enorme de custo e de produtividade e o ano que vem ele vai ter um problema de financiamento porque os juros controlados tendem a se escassear com a Selic indo para dois dígitos e o próprio inadimplência e os custos associados ao financiamento a expectativa é 2022 esses juros de financiamento rural chegarem quase a 15% ao ano então o produtor se pergunta da seguinte forma olha como que o mercado de capitais pode me ajudar dado que eu estou comprometido com sustentabilidade a minha cadeia é sustentável existem já programas no Brasil como RenovaBio que se bem aproveitados podem beneficiar esse produtor com a ajuda de grandes empresas como a Raizen que é uma super liderança nessa agenda então o produtor está olhando para o sistema financeiro e perguntando como vocês me ajudam a realmente poder fazer essa agenda sustentabilidade conversar com produtividade conversar com redução de custo e com a minha agenda de produção que não tem que entrar em choque de forma alguma com a agenda de sustentabilidade e o caminho é com o mercado de capitais como um grande parceiro dessas estruturas em vez de a gente ficar distante da realidade desse produtor e oferecendo produtos de prateleira como que a gente pode desenhar junto com o ecossistema soluções financeiras sustentáveis e essas soluções financeiras sustentáveis tem que trazer para o produtor não só crédito mas assistência técnica e também pagamento por esses ativos ambientais que ele vai gerar ao longo do caminho a gente teve uma uma informação importante que foi a sanção da CPR Verde permitindo que você consiga utilizar ativos ambientais como recebível isso gera um mundo de oportunidades de inovação para financiamento e para ganhos financeiros do ponto de vista do produtor a gente pode ter as grandes empresas participando de estruturas que ajudam a financiar esse produtor e aí numa lógica de ganha-ganha à medida que essa produção vai melhorando e vai ficando mais sustentável devolver para esse produtor também o que ele merece do ponto de vista de ganhos por isso então o mercado de capital ele tem que ficar muito mais próximo do campo ele tem que ficar muito mais próximo do produtor ele tem que ficar muito mais próximo das cadeias de valor para que essas soluções sejam desenhadas a várias mãos tem sido um pouco essa a nossa na nossa perspectiva aqui na Mauá Capital a gente quer ser uma grande um grande apoio aí na construção de soluções financeiras trazendo também de forma financeira os ganhos ambientais desses processos e atendendo a realidade desse produtor o ano que vem vai ser uma realidade dura do ponto de vista de financiamento e do ponto de vista de produção e o mercado de capitais junto com as empresas junto com estruturas inteligentes estruturas a serviço dos interesses do campo precisa estar bastante conectado para que essas soluções sejam de fato efetivas e respondam essas grandes necessidades do produtor rural perfeito a gente tem muita coisa ainda para conversar mas a gente vai ficar aqui com esse episódio e no próximo episódio acompanha a gente que a gente vai colocar fogo nessa conversa a gente vai entender como é que nós vamos fechar essa conta e como é que é esse processo ganha-ganha a sustentabilidade vale muito a pena gente vale muito a pena e nós vamos chegar a essa conclusão juntos a gente vai